Mãe, hoje é o seu dia e quero através desta mensagem lhe dedicar a sua homenagem que é reservada a sua vida. Eu sou uma pessoa muito feliz, mãe, e tenho motivos de sobra para agradecer a Deus por ter você sempre tão perto e tão presente. Feliz aniversário, mãe. Você é uma mulher forte, vale muito mais que pérolas. Eu confio em você e nunca deixo de contar vantagens a seu respeito. É você que tem nos lábios a sabedoria da verdade e ensina com bondade a todos que precisam de você. Que se veste de força e dignidade para sorrir para o futuro. Você é especial como mãe e amiga. Por isso, neste dia, quero que você saiba da minha admiração, do orgulho de ter você cada vez mais presente na minha vida. Que você continue sábia, amável e supermãe. Continue digna de ser lembrada todos os dias como a mãe mais especial que o mundo já pôde comparar. Te amo. Feliz aniversário, mãe.